Abertura Isso a gente chama de bola fechada Aí, claro, vai pegar esse braço dele, vai jogar de cima do canho e vai empurrar o cotovelo pra cá. Lá pra cá? Não, aqui. Oh, desculpa. Ah, não. Isso. Aqui. Ou, por exemplo, você puxa, que ele vai voltar, ele vai voltar pra altura. Ele tá aqui. E vem com essa mão e essa mão no cotovelo pra você poder puxar ele pra você. Depois que você puxou, esse teu pé vem aqui e fecha, fechadinho. Essa tua mão vai vir aqui e vai puxar no kimono pra você. Isso. E aí, o que você vai fazer? Sai o teu quadril pra cá. E agora, tu vai passar essa perna em frente ao osso. Isso. Agora você pode sair, tirar aquela mão e vir pro braço. Sempre com o polegar dele apontando pra cima pra você poder ter a alavanca no braço. Agora, devagar, você vai dar uma barrigada pra cima. Isso. Pegou o braço. Deu um relógio. Por que você tem que pegar sempre? Bom, meu irmão, sou o Spider-Man pra juntar aqui essa galera de primeira. Isso aqui é, porra, o que é? Guerra das Estrelas, não. Guerra das Estrelas. Como é que você conseguiu juntar essa rapaziada de peso numa tarde? Cara, eu acho que quando você tem amigo, joia, tudo muda, né? Às vezes as pessoas até falam, pô, mas agora você ficou famoso é fácil ter amigo, né? Mas quando você transparece a verdade, eu até escutei um cara falando esses dias, um cara que não tem nada a ver com o MMA. O cara falou assim, o MMA é um esporte que eu gosto de assistir um médico, porque é um esporte que transparece a verdade. E a amizade é a mesma coisa, né? Quando você é verdadeiro, quando você é amigo de verdade, você tem o encontro dessas pessoas maravilhosas, né? É legal. Bom, e esse rolinha aí, meu irmão, pô, hoje deu aula manhã toda aí para os pupilos, inclusive eu participei. E agora, pô, depois de um almocinho ali, breve, pô, rolinha, onde é que tu tira essa energia toda? Pô, joia, tem que tirar a energia, né? Eu tenho cinco filhos, né? Eu tenho que ter energia pra caramba. Não, mas é legal. Eu tô na minha academia, passando o meu ensinamento, a minha filosofia. Queria agradecer a Amazú, que tá apoiando 100% o projeto da academia aqui e são meus parceiros. Isso aí é muito bom, né, meu irmão? Tô me apoiando muito e graças a eles isso aqui tá sendo possível também. E tô realizando um sonho, né, Jô? Eu tô dando meus treinos aqui, tô dando minhas aulas aqui, tô voltando pro Brasil agora pra continuar intensificando o treinamento pra luta, né? 16 de julho. E tô com saudade da galera lá do Brasil, né? Minotauro, minotouros. Passando um pouco do ensinamento que eles me deram também de jiu-jitsu. O Ramon, que é meu grande mestre, meu grande doutor agora no jiu-jitsu. E é isso, cara. Trabalhando. O Jorge aí, que é meu irmãozão, vem me acompanhando. É o gerente aqui da academia, tá cuidando de tudo. E a gente tá indo, devagarinho a gente tá indo. Maravilha. E você tá passando uma boa parte do tempo aqui em Los Angeles. Como é que você divide aí o treinamento entre Rio de Janeiro e Los Angeles? Eu tô conseguindo fazer essa coisa. Eu consigo dividir o meu tempo. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo. O Herbert, que eu até costumo chamar de Marlene Matos. Enche o saco dele pra caramba. E tá legal, cara. A gente consegue dividir as coisas, fazer tudo direitinho. Tá bem bacana. Eu tô super feliz. Maravilha. Bom, parece que Jorge Sampierre, meu irmãozinho, ontem ele se pronunciou, falou que não tá afim de baixar, de... não tá afim de ir de 170, né? 77 quilos pra 185. É dizer, parece que a luta não vai acontecer. Pô, que pena. Você já passou por isso, né? Não, é normal, cara. Ele tem todo o direito dele, ele tem todo o direito dele. A gente, assim, as pessoas têm que entender o nosso trabalho e o que a gente demorou pra conquistar. Ele demorou pra conquistar o espaço que ele tem hoje e eu acho que ele tá certo, né? Eu acho que ele tem que proteger o patrimônio dele, assim como a gente faz com o nosso. A gente protege. Isso aí. E cair pra 170, nem pensar? Olha, se fosse uns 30 anos atrás, quando eu lutei no Xotô com 7,5, era possível. Hoje em dia eu já tô mais tiozão, né? Tô gordinho. Eu até brinquei com o Ronaldo esses dias, pô, quem tem que fazer o corte de regime agora sou eu, cara. Eu que tenho que fazer aquele programa cortando o peso. Tô gordinho. Tá valendo dinheiro. Sempre bom te ver. Valeu, Jorge. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Caralho. Fala aqui, ó. Fera brava aqui. Wagner Moura. Casca grossa. É o seguinte, meu irmão. Faixa E não é comprada não, tá? Marrom e marrom. Marrom dura faz um preto, cara. Já tomei uma massa aqui na feira, né, irmão? Aí, ó. Suei aqui o kimono. Joinha, casca grossa você, Joinha. Vou te falar o roucão, meus irmãos. Os encenamentos do roucão, hein, meu irmão? Escola Gracie, né? Escola Gracie, cara. Eu peguei minha faixa roxa com mestre rouca lá em Ana Gracia e Maitá. E sempre que eu tô lá, eu tento treinar. Minha vida no jiu-jitsu é sempre assim, né? Eu treino uma semana e viajo quatro. Mas sempre que eu tô no Rio de Janeiro, agora também, quando eu tô viajando, eu sempre acho um lugar pra dar um treininho, né? Pra dar aquela soadinha lá. O que te fez começar a treinar o jiu-jitsu? Pô, cara, eu sempre achei jiu-jitsu um negócio, um arte muito bonito. E claro que ver o Royce lutar no clamar, né? Foi início de tudo, né? Aquilo ali foi inesquecível. Mas logo que eu cheguei de Salvador, que eu fui morar no Rio, que é a cidade mundial de jiu-jitsu, eu já quis começar a treinar. Aí conheci um camarada chamado Chico Salgado, um super amigo, me deu a faixa azul. Depois, quando eu mudei pra Maitá, comecei a treinar com o rouca lá e não parei mais. Pô, bela escola. E me diz uma coisa, o jiu-jitsu acrescenta alguma coisa na tua carreira, já tô? Muito, cara, sim. Na minha vida, né, jiu-jitsu, como um todo. Primeiro, é um negócio que dá muita autoconfiança. Você se sente que é um esporte, em primeiro lugar, né? Que você tem que dar uma idade pra você fazer alguma coisa. O esporte, o jiu-jitsu é um esporte walking de alto impacto, né? Você dá aquela aula de seis minutos, fica ali ligadão, assim. E outra coisa que dá uma tranquilidade mental mesmo, assim, uma autoconfiança, sentir que você domina uma arte marcial poderosa, assim, né? E dá até mais calma, mais tranquilidade. E como é que foi aí dar um rola com o campeão? Somos privilegiados. Incrível, né? Isso aí é, pô, acho que é um negócio que qualquer um que goste de arte marcial, que goste da arte, especialmente a arte suave, sonharia, né? Dar um pelo com o Alisson Silva. Sem dúvida. E o que que te trouxe aqui? E ele é demais, né, cara? Cara, é ímpar, né, né, irmão? É um dinheiro. Eu acompanho desde o início e o cara só, né, irmão, é... É, irmão, tem um negócio... Extremamente generoso, gentil, assim, com toda a paciência do mundo, nesse mundo. Você merece. Agora, o que que te trouxe aqui, Alô? Cara, eu tava fazendo, eu fiz um filme chamado Elisa, que deve ser lançado aqui daqui nos Estados Unidos, que deve ser lançado em agosto. E eu tava num evento de divulgação desse filme em Cancun, no México. Aí tava perto de Los Angeles, tínhamos encontros pra fazer aqui, umas reuniões também de trabalho. Eu aproveitei um evento. O que que você gostou da cidade? Eu gosto daqui, cara. Eu não gostava, mas... Início desse ano, desse ano agora eu vim com a minha família, aloguei uma casa, fiquei um tempo aqui. A minha data que tem melhor... Não é que eu venho morar aqui, nem nada, não. Mas é uma cidade que, pra mim, era importante, que se eu vier trabalhar mais aqui, que a minha família talvez se sentisse bem. é uma cidade boa, pra quem tem que ir na... Super bom lugar. Capital mundial, né? Então, é... Eu agradeço você com esse talento todo, meu irmão. Você já tá aqui, como dizem? Vai acabar aqui, a boca, deixa aqui. Deixa aqui? Mas aí, Cáscar Gross, eu também queria agradecer o Joãoinho, que deu uma rola comigo aqui, de alto e livre. Porra, obrigado, velho. Irmão, é sempre bom te ver, e aí, as portas estão abertas aqui. Você chegou aí no aeroporto, é só dar uma ligada que eu tô aqui, você me falou. E aí, Lázaro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí, peraí, deixa eu acabar a minha entrevista, deixa eu só finalizar aqui, eu vou fechar com o seu Jorge aqui, ó. Aí, grande Lázaro, você como um bom baiano, meu irmão, é bom de capoeira. Capoeira é a base de tudo? Capoeira é muito boa, a base de tudo. Meu meu único contato com o Luca, com o esporte, assim, é capoeira. Inclusive, eu conheci muito pouco, e o que me atraiu o próprio esporte, para eu emigrar, foi o Anderson. Não, não, não. Sabe por que, eu conheci muito pouco mesmo, quando eu vi, eu fiquei muito impressionado com a técnica do meu amigo, com o exemplo que ele tem, com a faculdade é para todo mundo. Você pratica, você acha um esporte ou não, esse cara é uma zébia, e que me atraiu muito. E quando eu fico olhando, fico admirando, quando eu lhe dar um copozinho de capoeira, sempre acho pouco. Claro, sem dúvida. E como é que foi o Valinha aqui? Como é que foi o Valinha aqui com o campeão, aqui com todo mundo aqui? Eu já vi que já ajustou ali umas posições, mantendo ali a base, com um bom de equilíbrio. Honra, prazer. E foi muito bom, porque eu tenho uma coisa que eu nunca tinha praticado. Eu sempre pensei que era muito forte. Não era feito. Mas não, foi uma questão do raciocínio, de ocorrência ao corpo do outro, e do socorro também, que eu achei muito bacana. Muito bonito. Bom, e Los Angeles? Você foi na cidade, só porque você está lá, hein? Porra, o Hollywood foi pegar o teu carro lá, meu irmão. Porra, teve um ataque lá, um tentado de bomba, não é nada. Mas isso aqui não é só isso, não. Porque já vemos nos Estados Unidos há algum tempo, primeira vez que eu venho aqui, na cidade, estou achando maravilhoso. Inclusive, é um lugar que eu tive vontade de trazer meu filho, porque eu acho que dá pra você aproveitar muito com a sua família. Porque a gente tem muito, eu não tenho cinco dias. Está à tua disposição, meu irmão. Vamos chegar aqui, eu estou lá. 5 minutos no aeroporto, meu irmão. Não é uma ligada que eu vou te receber. Não é isso aí, meu irmão. Bom te ver. esse aqui é o nome aqui, está mandando aqui agora. Como é que está Silver Lake? Silver Lake, o máximo, cidade fantástica. Estados Unidos, país incrível. Mas a Califórnia, é a meca, né? É tudo que a gente está fazendo. Até porque o que a gente faz aqui, esse esporte é comunicação, esporte é atividade, esporte é ação, esporte faz bem para a vida da gente. Então, assim, não poderia estar melhor situado do que na Califórnia, em Los Angeles, praticamente em Torres, que é aqui a cidade de hoje, que se torca a academia em Los Angeles. Não poderia ter melhor a gente ter essa atividade de um brasileiro de expressão nos Estados Unidos como em Los Angeles. Então, estou muito feliz de estar vivendo e podendo desfrutar um pouco dessas amizades, dos amigos que chegam no Brasil, vêm dar a treinadinha, vêm se encontrar. e depois tomar uma e ficar junto e levar um som e dar uma exercitada. É muito bom estar aqui. Aliás, você que está aí conferindo o Passando na Guarda, fique com a gente porque esse é o melhor programa de comunicação do setor, do setor de luta, Passando na Guarda com o meu companheiro Jônia aqui. Você pode acessar também tudo o que você quer saber. Como é que é o site mesmo, meu companheiro? www.combate.com Fique ligado, aqui é o seu canal que é sempre o Santo Lúcio. Exatamente. Então, coloca a cola na gente que o baralho é bom. Está certo? Aqui, meu Passando na Guarda, eu e o Jônia, a gente fazendo esse treinozinho aqui, aqui no Anderson Silva, na academia, água filtradíssima. Topo da cadeia alimentar, meu parceiro. Bravo, galera!